Olá pessoal, hoje eu vou estar mostrando para vocês arroz de bacalhau, esse arroz você pode fazer com as sobras que sobrou do jantar, pode ser com bacalhau, pode ser com frango, pode ser com melusa, pode ser com peixe que vocês achar melhor e que vocês tenham em casa. Então eu espero que vocês gostem, eu vou fazer essa receitinha, ela é muito prática, vocês vão ver, é um prato único que vocês podem comer com uma saladinha e tá perfeito. Olá pessoal, tudo bem? Eu trouxe hoje mais uma receitinha minha que eu gosto muito de fazer para o pessoal aqui em casa, o pessoal gosta muito e espero que vocês gostem. Aqui eu vou usar poucos ingredientes como arroz já cozido, vocês podem usar até o arroz que sobrou ontem no jantar, arroz já cozido aqui eu tenho, no caso, duas xícaras de arroz cozidos, aqui eu tenho 200 gramas de bacalhau desfiado e dessalgado, aqui eu tenho uma cigulete picadinha para a finalização, tenho tomate sem semente, pode ser com a pele, pimentão verde e amarelo, três ovos para finalização também, um dente de alho, uma cebola picada, uma latinha de ervilha e o sal a gosto e o principal, o nosso azeitinho. Então pessoal, vamos começar a nossa receitinha? Aqui eu começo com mais ou menos duas colheres de sopa de azeite, eu não meço a olho assim mesmo, mas é duas colheres de sopa. Aí vem com dois dentes de arroz amassados, uma cebola picada, vamos dar uma bigadinha no fogo agora, vamos dar uma refogadinha nesses dois ingredientes, aliás, três né? O azeite, o alho e a cebola. Então pessoal, não precisa ficar muito tempo na sopa, só para dar o saborzinho mesmo. Aí eu entro com os tomates picados e os pimentões. Dou mais uma refogadinha. É muito prático porque você já deixa as coisas tudo preparadinha, o arroz já está cozido, o bacalhau já está desfiado, o bacalhau já está desfiado, é só fazer a montagem mesmo. Então é bem rápido. Agora eu venho com a ervilha. Dei mais uma refogadinha. E venho com o bacalhau. O bacalhau, como ele já é bem saboroso e você já deu aquela pré-cozida e tudo mais, né? Desfiou ele já pré-cozido para tirar aquele sal. Então você não precisa, não tem necessidade de você já entrar primeiro com ele. Você vai entrar ele agora que ele vai pegar o mesmo sabor nas coisas. Deu uma refogadinha legal. Se vocês soubessem o cheiro que dá isso aqui, gente, é maravilhoso. Então, pessoal, mais uma vez eu vou ressaltar. Esse bacalhau, quando a gente compra, ele é bem salgado, né? Então o que eu faço? Eu vou trocando de água, deixo na geladeira com água, vou trocando de água, a cada duas horas eu troco de água. E de um dia para o outro isso, né? E no dia, eu ainda dou uma fervida nele, né? Uma fervura, para poder tirar o resto do sal. Aí eu experimento para ver se realmente saiu todo o sal. Também não precisa sair tudo, senão vai ficar sem gosto. Aí eu experimento se está de acordo com o que a gente pode comer. Então eu começo a fazer a minha receita. Agora, por último, pessoal, é o arroz. Desculpa. É um prato único, você pode acompanhar com uma saladinha. Então, não tem segredo, não tem como errar, não tem nada. É fazer e comer e saborear. Dá para cinco pessoas comerem perfeitamente. E como vocês estão vendo daí, é uma panela bem grande. Então, dá para cinco pessoas comerem muito bem. Prontinho, pessoal. Está pronto o nosso prato. Agora eu vou passar de novo para essa panelinha que eu usei para colocar o arroz. E vamos finalizar ele. Deixa eu desligar esse fogo aqui. Então, pessoal, aqui eu estou finalizando o prato, colocando os ovos. E como eu tenho uma hortinha orgânica em casa, eu gosto muito de usar cibulete, salsinha, manjericão. Então, tudo para tempero eu tenho na minha hortinha orgânica. Então, isso daqui veio da minha horta. Eu tenho o maior prazer de estar usando e estar mostrando para vocês. Que às vezes, quem mora em um apartamento, em um lugar fechado, acha que não pode ter uma hortinha. E pode sim, gente. Qualquer um pode ter uma hortinha na sua casa. E quanto ao arroz, pessoal, não é necessário que seja só arroz branco. Você pode usar, quem não pode comer arroz branco, pode usar o arroz integral. Pode estar usando um arroz orgânico. Pode usar o que você achar melhor. E é esse nosso prato lindo de hoje. Maravilhoso, econômico, rápido. Eu vou mostrar para vocês agora como eu sirvo aqui em casa. Mas vocês servem do jeito que vocês acharem melhor. Aqui eu não fiz a saladinha, mas vocês podem acompanhar com a saladinha. Espero que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram, se inscreva no meu canal, dá o seu like e seus comentários. Se vocês gostarem de outras receitas, pode mandar para mim que eu faço. E é isso aí, pessoal. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus